Eu sou quilombola de uma comunidade chamada Evaporanduva, aqui no estado de São Paulo, numa comunidade de um território chamado Vale do Ribeira, no qual existe a maior contingência de comunidades e povos tradicionais e de comunidades quilombolas. É uma região também com baixo IDH, mas, por outro lado, a gente sempre brinca dessa correlação. É uma região considerada pobre, com diversos problemas sociais em relação ao acesso a políticas públicas, à infraestrutura e etc. Mas também é uma região onde esses povos e as comunidades quilombolas, elas preservam o bioma Mata Atlântica, elas vivem, a gente brinca que a gente vive e convive com a floresta. Hoje, atualmente, no meu território, a gente tem uma escola quilombola, mas, antigamente, os meus antepassados tiveram que... Meu avô, por exemplo, aprendeu a escrever, a se letrar, escrevendo na casca de palmito com carvão por um moço que ajudou na favoritização dele, quando ele trabalhava como canoeiro nas nossas comunidades. A minha mãe já teve que sair do território para estudar em Santos e trabalhar como empregada doméstica desde os 12 anos, 10 anos de idade. E, por esse processo de ela conseguir sair e estudar no Colégio de Freiras, é que, dessa geração, por exemplo, dos meus pais, da minha mãe, é que a gente consegue ter o acesso, começar a ter o acesso ao ensino. Posteriormente, na minha geração, nós já tínhamos uma escola multisseriada na comunidade e tem toda a questão de acesso mesmo, que tinham que acordar 3h30 da manhã, atravessar rio, andar quilômetros, quando chovia, era muito difícil chegar à escola. E, quando a gente conseguia se formar no ensino médio, era uma vitória. Porém, entendendo que a universidade é um campo de conhecimento e que também nós, povos e comunidades tradicionais, nós quilombolas, também somos um local de conhecimento, estar nesse lugar é uma troca. É onde a gente tem um espaço para se formar, para conhecer esse outro lado e lapidar o nosso conhecimento acadêmico, científico, mas também é um espaço de troca onde a própria universidade aprende conosco. Aqui, eu gosto sempre desse espaço aqui, a Praça da Paz, porque era aqui que ficava aqui próximo ao PCQ, que era o Programa de Comunidades Quilombolas. O PCQ foi meu primeiro contato com o cursinho, foi meu primeiro contato com esse mundo, com esse universo. Eu gosto muito de lembrar quando o IG era ali, o Instituto de Ciências, e foi ali que foi o marco da minha vida, que foi onde eu olhava os livros na biblioteca, os trabalhos, as teses, e eu comecei a ver que a minha comunidade, que o meu território, também estava nessas pesquisas, e que nós tínhamos vários problemas ambientais, sérios problemas de contaminação de chumbo, enfim. E foi a partir disso que eu me encantei e comecei a também fazer essa trajetória. Primeiro, naquela época eu postei o Enem, me formei em Biologia pelo ProUni, em 2014, depois cursei um curso de especialização do campo na FEAGRE, que foi muito importante também, uma política pública muito importante. Eu gosto de dizer que foi através da extensão que eu ocupei esse espaço, e nessa trajetória, depois de ter ido no mestrado, em 2017 fui a primeira quilombola a se formar, como mestre nessa universidade. Estar aqui hoje representa essa vitória. Eu brinco que hoje eu estou aqui como doutoranda, não represento só a mim, mas todo um legado ancestral de pessoas, de povos, de homens, de mulheres que lutaram historicamente. Música 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 Música